Olha aí gente, um monte de tangerina aqui, olha esse aqui, já tá no ponto, esse aqui eu vou retirar, aí esse daqui eu vou levar pra mim comer Olha aí ó, muita, 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 tá quebrando os galhos aqui viu tio, tá rindo os galhos ó, nunca viro aqui tangerina na vida de vocês rapaziada, aí ó, aí gente, é tangerina demais, pelo amor de Deus, cuidado com os cabos sabidos não levar mesmo tangerina Tito não deixa ninguém mexer em minhas tangerina não, você diga assim, rapaz o galo é ruim, o galo não dá mole não, se ele pegar vocês aí Pois é, já roubaram meu gírio imundo, foi? Rapaz eu dei fé se, só porque eu passei um dia sem vir aqui, fizeram isso, imagina o caba morrendo viu, o caba morrendo o caba tomando de conta da viúva, tomando de conta das heranças, tomando de conta de tudo viu tio Bora, peraí, deixa eu filmar ali meu coco Olha aí rapaziada, olha aí gente, saindo aí, novo cacho de coco Esse aqui só conseguiu segurar um, só vejo um aqui ó, lindo lindo lindo, eu vou deixar ele, esse aqui eu não vou tirar pra mim comer Vou deixar ele secar pra me plantar ele, esse aqui tá com uns 2017, 2022, 5 anos que eu fico regando esse coqueiro aqui, aguando ele Gastei muita gasolina rapaziada, pra fazer isso aqui, mas tá aqui o fruto, não desista, não desista Se desistir, você não consegue nada na vida, 5 anos gastando combustível na minha cidade até aqui É verdade, olha aí gente, mais uma vez aí mostrando pra vocês, ele tá ingerindo demais Demais não, o suficiente pra todo mundo, olha aí Olha aí É direto É assim Verdade Olha aí gente Pra quem conhece meu canal aí, dos vídeos anteriores, olha aí E aí Poçozão hein Bacana Vou ali com o tio Alfredo, ele quer mostrar um negócio ali Ô homem, você tá, olha aí ô, você tá doido homem Cortou minhas palhas Rapaz, você é louco, como previsto que o Raitumar Na hora de tirar o carnaval, ele vai achar ruim homem Ô homem, três Cê é doido, não faça isso não, tio, corta minhas carrabeiras não, homem Ô meu Deus do céu, meio que me matar, ó Rapaz, homem O rapaz vai passar aqui e vai achar ruim, homem Quatro, pai, quatro, outro ali, ó Ah menino, deixa eu ver que você tá me metendo mola, viu Ah bichão Tá com sabedoria, né Bora lá Bora É ali, rapaz, o sacado tá lá pro lado da serra, olha No conto, no conto pro lado da serra, ó Bora Bora Rapaz, homem Você não fez almoções não Olha aí Olha aí, gente, como é que é a sua dele, ó Tchau, Alfredo Bem simples mesmo, ó Meu Deus E ô pedacinho de amola parecido com a minha, rapaz Vixe Rapaz, parece aquela minha que tava lá na minha casinha Hum Olha aí, rapaz Você trouxe minha pedra, homem Bicho Bicho malandro Eu sei Eu tô brincando Não quero não, é sua Pode ficar pra você, mano O girimu não foi ser tirado, não? O girimu não foi ser, não? Rapaz, contar a história de lei Depois aparece Depois aparece aí o É, ei, tio Você vai renovar aqui a casa de farinha, vai? Você vai renovar esses tanques aqui, vai? Rapaz, eu sabia bonito E sabia, você vai fazer o que com ele? Hein? Você vai fazer o que com a gente sabia aqui? Bonito, hein? Vamos embora Bora, onde é que o cidadão quer fazer essa casa dele? Esse barraco dele? Olha, aqui é até uma estrada real É, ei Rebeta com o dente, ó Olha aí Deixa, deixa aí, deixa aí Filma aí daqui, velho Rapaz, com o dente arrancando Olha aí, cara No serrote, na pedra Bicho doido Rapaz, ele tava agarrado com esse pocket, olha Olha, ele chega lá, cheirosinho Raiz da cajazeira Cheirosinho Ei, tio, aqui era onde era a cajazeira Vai que apareceu aquele fogo, né, tio? À noite É Eu preciso cuidar minhas coisas Não deixa ninguém Não deixa ninguém Mexer no meu sabiá, não, viu? Olha o tronco, velho Era aqui, ó Vem, não vai mexer no meu sabiá, não, viu? Rapaz, não é desse não, rapaz Eu tenho sabiá Eu tenho um sabiá, rapaz Ainda, rapaz Ainda Porque eu quero pôr de sabiá Você sabe que eu conheço Quando o cabocó corta um sabiá mesmo, sabe? Eu quero pôr de sabiá mais Isso tá bom Eu quero tirar a rua, eu tenho ainda, né? É verdade Eu tenho ainda, rapaz Tem, tem, tem Cajazeira demais aqui Vou mexer aí Oh, lugar bom, rapaz É aqui, ó Você acha que eu vou fazer Cadê o pontinho? Cadê o canto ali? Cadê o canto? Tá aí, canto Ele faz, ó Aqui é o limão dentro do galho Quando já fazia o quintal de casa, olha Onde é que ele quer fazer Fazia esses barracos dele? Quando o galho tiver Eu fazia o quintal Pra trás Isso era bom Não tem pra casa no meu de fazer, né? Era bom Ou dá pra fazer? Dá, rapaz Acabou com o ré, rapaz Só pra casa em semana Ele disse que não quer terra, não Vou dar, vou dar Só pra casa em semana Porque ele acha bom O interior Pra casa em semana E a Betinha também Que também quer Porque aqui é bom É bem aqui Dá pra sentar na casa É bem aqui É bem aqui, ó Ficou legal Show demais Essas pedras Cobram Ele disse que cobram Cobram no alicerce É, eu vim com o motocerro Tira aqui Eu sei Eu, né? Pois é Pois é Pois é Não, eu contei Eu contei As tangerinas Eu contei Eu contei as tangerinas Eu sei quantas tem Isso cabe tirar Tá bom Tá certo Mexe não Mexe não Está bom Já vou Vou chegar Vou mandar Vou mandar Tá bom Já vou Tchau Mandei limpar aqui Na frente da entrada Pra quem conhece Meu canal, gente Aqui nos vídeos anteriores Sabe que o ano passado Isso aqui estava lindo Cheio de milho E feijão Mas esse ano Não deu pra me plantar não Muito ocupado Na minha outra profissão Que eu tenho, né? Oficina de motos E não deu não Olha aí, gente Não entra no meu cercado não Comer minha mandioca não Deixa aí, gente Gente, quem gostou desse vídeo Deixa o seu like Não deixe de se inscrever No canal Galo do Sertão E deixe seu comentário Que eu respondo, tá, gente? Todos vocês Estavam vários dias Sem gravar vídeo Muito ocupado com o serviço E Mas vou voltar a fazer vídeo agora Está chegando aqui Nós estamos no mês de junho Vai entrar Entrando no mês de julho, né? E Começa a faltar chuva, né? É a hora da gente começar A gente começar a fazer isso aí, ó, galera Fazer essa limpeza aí, ó Começa a fazer limpeza aqui Muito obrigado a todos, galera Valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau